Da noite dela, saímos pela madrugada Era uma parada dela, foi minha namorada Pude nem me defender, nem o golpe da paixão Ludei não conseguir conter, a fúria do meu coração Da lá do meu rio, do seu olhar, vou desgraçar Ela me provocando, aconteceu não deu pra segurar Não se pode negar, um verdadeiro encanto Pode parecer um lugar, mas o nome é um clima de amor A gente fala, vai olhar, sorriso, o papai do amor Uma cena de novela, com uma paixão inesperada Era um namorado dela, foi minha namorada Uma cena de novela, com uma paixão inesperada Era um namorado dela, foi minha namorada Era um namorado dela 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 Tchau, tchau